Boa noite, galerinha do Insta! Começando mais uma live às 20h33 com um convidado bastante especial. E deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um feed fixo. Oi, Nilson! Boa noite! Tô fazendo um teste aqui pra ver se eu consigo colocar um feed fixo e a gente já começa a nossa live. É... Perguntas... No... Ates... 14... 8... 14... 27... 17... Obrigado! É... 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 Aprendi! Aprendi mais uma, Nilson! Era só pra fazer um teste aqui! Boa noite, Fátima! Boa noite, Romário! Boa noite, Nilson! Olá, boa noite! Tudo bom? Tudo maravilha, tudo ótimo! Vamos indo, né? Vamos, vamos indo... Vamos caminhando... Dentro de casa, né? Caminhando dentro de casa. Olha, hoje que coisa absurda, né? O Rogério é que tá saindo fazendo as compras... Tá fazendo as coisas da rua sempre tá sendo ele, né? E então tá no mercado, enfim... Hoje era umas 6h15, eu pedi pra ir no mercado, você acredita? Hoje o passeio é ir no mercado, né? Eu pedi pra ir no mercado, deixa eu ir no mercado, por favor! Não aguento mais ficar nessa... Nessa... Nessa coisa, né? Dentro de casa o tempo todo e com as nossas ideias e a bagunça das nossas ideias, né? É verdade! Acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje com a galera, né? Mas os pensamentos eles estão extremamente velozes, né? A gente tá buscando entender o que tá acontecendo, projetar o futuro, antecipar problemas, gerenciar crises, enfim... Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e isso tem bagunçado aí os nossos pensamentos. Eu acho que é assim... Eu acredito que não é só nesse momento, né? A vida da gente acaba sendo assim normalmente. É que antes a gente não prestava tanta atenção, né? E agora a gente tem tempo bastante pra se observar mais, né? E é de altos e baixos. Então, em um dia você pode ter esses altos e baixos, em uma semana, né? E realmente é aí que tá a chave dessas ferramentas que a gente tem que adquirir nos momentos em que a gente estiver pra baixo pra conseguir dar um up. E nos momentos que a gente tá bem, a gente se manter ali naquele nível, naquela faixa vibratória, né? Pra gente se manter aí e conseguir passar por esse momento de uma maneira mais fácil e mais prazerosa, né? Não de sofrimento, nem de dor, de preocupação, de angústia, de medo. É isso mesmo. Bom, pra quem tá entrando na live, a gente tem uma página no Simpla. É simpla.com barra agente mais. Lá tem todos os nossos eventos. E hoje, até as 23h, a gente vai estar ainda aceitando inscrições pra essa live nossa, pra você poder baixar o seu certificado. Então, se você não veio pelo Simpla, né? Entrou aí no online do Insta, dá uma passadinha no Simpla. Deixa o seu cadastro lá pra você amanhã receber o seu certificado da nossa live. A gente que trabalha com as empresas sabe o quanto isso tá sendo importante nesse dia. E é uma das formas, né? Da gente poder contribuir aí com a carreira de todo mundo também. Sem dúvida. Nilson, se apresente pra galera aí, pra eles poderem te conhecer um pouquinho mais. Depois eu vou falar como eu te conheci. O que é você? Eu sou do Ibrare, né? Fundador do Ibrare, Instituto Brasileiro de Renascimento. O Ibrare é um instituto que está aí desde 2011. Tá? Então, basicamente, quase nove anos. Só que eu já tinha contato com essa técnica que é o Renascimento, que a gente vai falar um pouquinho também. desde 2001. Então, desde 2001 que eu atuo em treinamentos motivacionais, em treinamentos de alto impacto, né? Foram basicamente mais de 300 treinamentos atuando e aplicando técnicas tanto da psicologia como de outras linhas terapêuticas, da própria programação neurolinguística, né? Nesses quase 20 anos aí, atuando como treinador. E acabei me apaixonando por essa ferramenta, por esse método, né? Que é aplicado com a técnica de respiração consciente, que a gente chama de Renascimento. E foi quando eu fui me aprofundar, fui estudar mais, e em 2011 eu me senti pronto para abrir o instituto e para começar a formar terapeutas profissionais em Renascimento para atuar tanto em consultório e em atendimentos individuais, como também para treinadores poderem aplicar a técnica em grupo. Mesmo o criador da técnica, né? O próprio Leonardo Dior, ele não indica muito essa técnica sendo aplicada em grupos. Mas eu acho que sim, é possível, dá para ser feito. Eu venho de um instituto onde a gente também aplicava. E é claro que com os seus cuidados, com objetivos bem definidos, isso é super possível. E você sabe melhor do que eu também na aplicação em grupo como funciona. E o resultado é fantástico, né? E estamos aí, né? Nesse momento, nas lives diárias, né? Aproveitando esse espaço para quem, né? A gente com esse tempo disponível poder contribuir com alguma informação, né? Levando uma palavra que possa trazer, né? Um certo conforto, trazer conhecimento em termos de técnicas, de ferramentas que as pessoas que estão nos assistindo possam utilizar em casa, no seu dia a dia, né? E aquilo que eu comentei agora, para que a gente possa passar por esse momento de uma forma mais fácil, mais prazerosa, né? Sem tanto sofrimento, sem tanta angústia que eu tenho visto aí. Conversando com as pessoas nos grupos, né? Nos grupos de WhatsApp, né? E aí a gente vê aí informações até demais, né? Então, a gente tem que saber filtrar também. Então, por isso que a gente está aqui, né? Para contribuir. É isso mesmo, Nilson. Bom, então, para quem está assistindo, eu conheci o Nilson em uma dessas formações. O barulho, não está chegando o barulho de TV para você? Não. Não? Nenhum? Não. Para mim, não. Minha molecada aqui embaixo assistindo... Não, não. Não está vindo, não. Hoje eles não ligaram muito para eu poder falar abaixo um pouquinho o som. Não. Não. Tadinho. Tá assim agora, né? Tá tendo que ficar fácil. Tem hora que ele fala assim... Mãe, vai de novo. Tadinho. Não tem que ficar de novo. Então, a gente... Eu conheci o Nilson numa formação de renascedores, né? Numa imersão, na verdade, de uma semana, num lugar maravilhoso. E eu fui buscar essa imersão por trabalhar com treinamentos vivenciais e conhecer a técnica de renascimento dos treinamentos vivenciais, mas não conhecer de uma forma profunda o que verdadeiramente ele provoca fisiologicamente nas pessoas e, principalmente, emocionalmente nas pessoas. Então, como um cuidado paralelo à formação que eu tenho de treinadora comportamental, eu busquei o Nilson como um suporte, né? Para poder falar assim... Preciso compreender um pouco mais dessa técnica, porque eu percebi que dentro dos nossos comportamentos, né? Dos nossos treinamentos comportamentais, uma das técnicas mais profundas... Aqui, ó. Oiê! Tá, oi, tá, oi, tá, oi. Olha lá. Abaixa aqui. Uma das técnicas mais profundas que a gente aplica é o renascimento, né? Em um dos momentos específicos do treinamento comportamental. Então, eu cheguei até o Nilson nesse sentido e, na imersão, eu pude perceber o quão profundo é a técnica, o quanto de benefícios a gente consegue colher a partir da aplicação correta dela. E o que mais me encantou é que o processo todo de ressignificação ele é feito pela pessoa e não pelo terapeuta, pelo trainer ou qualquer coisa que a gente possa chamar aqui hoje. Então, é uma técnica maravilhosa que basta única e exclusivamente a pessoa ter consciência sobre aquilo, fazer a respiração da forma adequada. O trabalho do terapeuta é importante, é claro que é importante na condução desse processo, mas a ressignificação, a passada de bastão quem dá é a pessoa. Eu fiquei apaixonada por essa técnica, pela profundidade dela e pelo conhecimento que o Nilson transmite na formação. Então, foram sete dias maravilhosos. Eu super indico, vocês que estão assistindo a live, para fazerem a formação. Acho que vai ser uma das primeiras tomadas de decisão minha pós-corona, fazer a reciclagem da formação, viu, Nilson? Vai ser um prazer. Vou ter que respirar muita coisa nesse sete dias. Eu acho que de tudo isso que você comentou é fantástico. E eu acho que a sacada aí, e você que vem de uma linha de treinamentos também de alto impacto, a gente sabe... A sua câmera virou. Virei. A gente sabe que a gente conhece tantas ferramentas, tantas técnicas de catarse onde a gente coloca as pessoas para sentir, para vivenciar as emoções no seu extremo. E a gente sabe o quanto isso é importante para algumas pessoas, né? Esse chacoalhão, esse empurrão que a gente, às vezes, tem que dar em algumas pessoas. E o quanto isso é importante, né? Mas eu acho que a sacada do renascimento é justamente esse empurrão, esse chacoalhar que é de dentro para fora, né? Ninguém precisa fazer isso. Acontece automaticamente a partir do momento que a gente mantém esse padrão respiratório, né? Que a gente acaba indicando no processo de renascimento. Então, aquilo que o Robson, que é a pessoa que me ajuda lá no curso, sempre fala. É alto impacto, mas é o alto, né? Não de grande, né? Com L. É o alto cru, né? É. É você como você mesmo ali, deitado no colchonete, respirando, né? E o renascedor do seu lado te ajudando, mantendo ali, eu acho que a presença, né? Sabendo que tem alguém para te cuidar, alguém para te dar uma mão, alguém que está ali te cuidando e te observando para ajudar você a transpor qualquer tipo de barreira que possa surgir, né? Exato. E fazer fluir tudo isso. Eu acho que é justamente essa linha do cuidado, né? A gente que vem dessa linha de treinamentos comportamentais, a gente percebe que, às vezes, o trainer, ele quer forçar uma situação. Que a pessoa não está totalmente pronta ainda. Pronta. Para ela. E, às vezes, nesse forçar de a pessoa não estar totalmente pronta, ela não consegue fazer o loop que precisa para ela poder ressignificar aquele momento. Então, eu vejo, Nilson, que em alguns casos, as pessoas, elas saem desses treinamentos comportamentais piores do que entraram. Ou, de repente, elas não tinham tido a noção da profundidade do problema que elas estavam inseridas. E elas têm consciência sobre isso e aí sai numa pilha muito pior, né? Então, eu acho que é um cuidado que os treinadores aí precisam ter realmente para poder conduzir essas turmas. A gente sabe o quão responsável o treinador é nesse processo todo. E a gente sabe também que tem muitos treinadores que têm essa consciência, né? Que trabalham com essa responsabilidade, né? A gente sabe que tem também bastante pessoas aí que dá para a gente confiar e o resultado é fantástico, né? E o lance mesmo é essa questão, eu acho que eu digo o nome da euforia, né? Que as pessoas saem. E é uma euforia que muitas vezes tira o pé do chão, né? E a pessoa tem que tomar bastante cuidado. E essa euforia muitas vezes não dura muito tempo. E aí, quando a pessoa cai em si, às vezes o choque é maior, né? Mas eu acho que a gente também, né? A gente tem que olhar para trás e perceber se hoje a gente está aqui conversando, se a gente está falando sobre o renascimento, que é uma técnica tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, né? A gente também deve a isso. Porque a gente vem desses treinamentos e o quanto esses treinamentos foram importantes para nós quando nós passamos por eles, né? Demais, demais. Com certeza. E o quanto mudou as nossas vidas, né? E o quanto isso também pode contribuir para que outras pessoas também tenham essa transformação através do seu trabalho, através das suas palestras, dos seus workshops, que são fantásticos, né? A gente fez a formação contigo para ser um complemento àquilo que a gente desenvolve, que são os treinamentos comportamentais. E eu lembro da gente ter conversado sobre isso, né? Sobre o papel de cada um dentro desse universo do autoconhecimento. E eu, particularmente falando, eu adoro os treinamentos de autoimpacto, né? Eu acho que eu nasci para eles, né? Então, eu nasci... Tem todo o perfil, né? Claro. Adoro demais, eu adoro provocar as pessoas, provocar o movimento delas, né? Fazer com que as fichas delas realmente caiam. Então, assim, eu sou uma super defensora dos treinamentos de autoimpacto. Com responsabilidade, né? Que não pode ser aquele profissional que, às vezes, fez um curso de um final de semana, leu um livro, participou de uma palestra e achou bacana e falou assim, ah, vou replicar essa dinâmica, ah, vou replicar esse método, porque fez tudo sentido para mim, porque existe muita ciência por trás do treinamento de... desses treinamentos comportamentais de autoimpacto. Sim, e algo que eu digo, né, no renascimento, que para que a pessoa possa aplicar o renascimento em grupo, é muito importante, primeiro, né, ela ter vivido, ela ter passado pelo processo assim como você passou, né? E experimentar a técnica primeiro, né, em você mesmo, para depois você poder aplicar no outro. E o quanto é importante o treinador comportamental também ter experiência da aplicação da técnica individual em consultório, porque essa é uma aprendizagem riquíssima, né, de pequenos detalhes que você adquire no dia a dia, você com o seu cliente, com o seu paciente, que no momento em que você vai aplicar essa técnica em grupo, né, você tem uma visão geral e você consegue atuar, você consegue ajudar as pessoas mesmo estando em grupo. É, é isso mesmo. Nilson, bom, a live de hoje não é para falar dos treinamentos comportamentais, é para falar sobre os benefícios da respiração, os benefícios que a gente pode ter com uma boa respiração no nosso dia a dia ou com técnicas de respiração. A gente pode começar falando, começar por onde, para poder ficar fácil da nossa audiência poder nos entender. Primeiro... Diga, diga. Ah, perdão. Depois dessa live que ela fica 24 horas no Insta, a gente faz, baixa ela, a gente faz uma produção, depois ela fica fixada no nosso feed, para quem não teve, né, condição de assistir ao vivo, possa assistir no gravado também. Então vamos tentar ser o mais, né, metodológico possível, para que as pessoas possam entender e aí realmente elas possam vivenciar isso no dia a dia delas. Sim. Eu acho que em primeiro momento a gente precisa entender o que faz e o que fez eu chegar até aqui hoje na maneira em que eu respiro, né. Então a gente vai ter que voltar lá atrás no primeiro momento, na minha primeira respiração, que foi quando? No momento em que eu nasci. Então essa é a primeira decisão que nós tomamos perante a vida, né, primeiro para continuar vivendo e segundo uma decisão de transição de um espaço, de um local onde eu estava, né, para poder sair daquele local e continuar vivendo em outro local. Então um momento bastante traumático na vida de muitas pessoas, essa transição. Mas como a gente vai falar de respiração, a gente vai focar só nesse assunto, porque senão a gente poderia ficar aqui horas falando sobre essa transição, né. É delícia. Então focando na respiração, é claro que existe todo um aspecto aí fisiológico, né, do porquê que o bebê precisa passar pelo canal vaginal tão estreito, tão pequenininho, né, com uma cabeça tão grande. E ali naquele momento, principalmente nos partos naturais, o quanto é importante essa passagem, né, nesse canal para que o pulmãozinho possa ser ali espremido e a água que está dentro, né, do pulmão do bebê possa sair. Porque no momento em que o bebê sai, a primeira coisa que ele vai precisar fazer quando o cordão umbilical for cortado, né, que hoje em dia muitas vezes é cortado com uma rapidez muito grande, e a falta do oxigênio, né, ali no cordão umbilical que faz o bebê se manter vivo, começa a diminuir e aí o bebê automaticamente, o sistema respiratório da criança começa a funcionar e isso é gradativo, né. E aí imagina esse primeiro momento de puxar o ar no momento em que a gente nasce e ter essa sensação que, né, na maioria das vezes os relatos são, né, de quando a gente consegue acessar essas memórias, de relatos de que essa sensação não é nada prazerosa, né, então ali dentro da barriga da mãe, numa temperatura, num líquido em média, né, de 36 graus e o bebê tem que respirar numa temperatura de 18 graus de ar-condicionado de um centro cirúrgico, né, imagina o quanto isso deve arder, deve ser, né, alguma sensação nada prazerosa. E essa transição, muitas vezes, né, naquele pulmãozinho pequenininho, né, o diafragma, né, esse movimento tendo que ser feito e o bebê aprendendo a respirar nesse primeiro momento. E aí, se a gente for analisar a respiração de um bebê, é uma respiração contínua, né, que nós chamamos de respiração circular, o bebê quase não tem pausa, porque ele precisa ali, né, o pulmãozinho mantendo a respiração pra que o oxigênio possa circular pelo corpo todo, pra que ele, né, possa mandar oxigênio pro cérebro, né, toda essa transição aí. E aí o bebê vai crescendo, né, com essa respiração, passando pela infância, né, tendo aprendizagens gigantescas, tendo muita repressão por parte dos pais, né, os nãos, isso pode, isso não pode, né, a criança, muitas vezes, né, a única maneira dela se comunicar através do choro, que o choro também envolve também a questão da respiração, e essas emoções vindo à tona, né, e o bebê, a criança crescendo, né, passando pela adolescência, até a gente chegar na fase adulta. Então, todos esses momentos da nossa vida vão deixando marcas, vão deixando registros, onde, muitas vezes, em emoções reprimidas, em emoções mais fortes, esses registros acabam sendo mais profundos, fazendo com que a nossa personalidade seja formada, né, até chegar, em média, seis, sete anos, e, a partir daí, a respiração dessa criança, já indo para a pré-adolescência, já começa a mudar. Então, de acordo com cada emoção vivida e aprendida e registrada no nosso cérebro, nós temos padrões respiratórios para cada emoção que a gente sente. Então, hoje, adulto, né, então, diante de todas as minhas memórias, de todas as minhas experiências vividas no passado, automaticamente, eu tenho também padrões específicos de respiração. Então, nesse momento difícil que nós estamos passando hoje, de preocupação, de não saber o que vai acontecer, de algo que eu nunca vivi na vida, né, talvez possa me trazer emoções como medo, né, como angústia ou qualquer outra sensação vai interferir na maneira como eu respiro. É como se fosse um gatilho, é como se fosse algo que eu buscasse lá atrás, né, automaticamente o meu cérebro manda, através de toda a parte hormonal, através das glândulas, através de toda a mudança química do meu corpo, que faz eu disparar e respirar, exatamente com padrões específicos para cada emoção. Então, olha aí o trajeto que a gente fez até chegar no hoje, né, então, todo o momento, desde a primeira respiração, até eu analisar como a minha respiração é hoje. Então, quando eu observo a minha respiração hoje, o que a gente pode perceber? Que nós inspiramos e aí soltamos o ar. E aí tem uma pausa. Só que esse inspirar, expirar e a pausa, a minha é de uma forma, a sua é de uma forma diferente e cada um vai ter um padrão respiratório diferente normalmente, no nosso dia a dia, tá? Como eu me comunico, a maneira como eu falo. Então, também tem a ver com a minha respiração, né? A voz nada mais é do que o ar passando pelas minhas cordas vocais, né, e tremendo, vibrando e fazendo com que o som reverbere. Então, a fala também é uma maneira de respirar. Então, é uma dica que a gente sempre, eu sempre estou passando, é essa. Tome cuidado se você está falando muito, né? Você está colocando muita coisa para fora e está esquecendo do quê? De inspirar, tá? E é isso que, nesse momento que a gente está vivendo, pode estar sendo interferido. Então, emoções que estão vindo à tona, principalmente de emoções reprimidas do seu passado, registros que muitas vezes estão presos nessa região, né, toráxica, tá? As nossas emoções reprimidas, muitas vezes, estão armazenadas no nosso corpo. Então, no momento em que eu respiro, em que eu posso ampliar essa região, eu estou mexendo com essas emoções, eu estou mexendo com essas memórias, com essas células de memórias que estão espalhadas pelo meu corpo inteiro e não só no meu cérebro, né? Então, é da gente poder analisar, primeiro, como eu respiro hoje, né? Então, é observar, e a partir do momento que eu observo e eu trago isso para a consciência, eu posso chamar essa respiração de respiração consciente, onde eu começo a perceber o tamanho da minha inspiração, o tamanho da minha expiração, a velocidade em que eu faço isso, se é uma velocidade mais lenta, se é uma velocidade mais rápida, se a quantidade do ar que eu puxo é pequena, se a quantidade do ar que eu puxo é grande. Então, para cada um que está nos assistindo agora, vai poder fazer essa análise, não só agora, nos assistindo, mas também amanhã, no dia a dia, sempre parar e perceber, opa, será que eu estou respirando, será que eu estou puxando o ar corretamente, né? Porque se a gente for analisar, principalmente as emoções, quando a gente fala de emoção de medo, qual que, geralmente, o que a gente faz, né? Nossa, né? E aí, muitas vezes, esse medo, essa preocupação, faz com que a gente trave. E aí a pessoa prende. A pessoa puxa um pouquinho de ar, só o suficiente para se manter vivo, e aí ela para. E aí começam a vir os pensamentos. Ah, semana que vem tem um boleto que está chegando, e eu não vou ter dinheiro, meu salário que eu não vou receber, a empresa acabou de avisar que não vai me pagar, né? E eu estou aqui em casa preso, eu não posso sair, eu vou ter que ir no mercado. E aí, esse momento em que eu falo comigo mesmo, eu estou parado e eu não estou respirando. A minha cabeça está mil ali, cheia de informações, o que eu vou fazer quando tudo isso passar, e eu não percebo que a minha respiração está travada. Então, esse é um dos aspectos que o medo proporciona. Um outro padrão que a gente pode falar bastante, que eu sinto nas pessoas, é essa tristeza de pessoas estarem presas em suas casas, de não ter a liberdade de sair, o quanto a tristeza pode surgir nesse momento. Então, e um padrão da tristeza, muitas vezes, é respirar pouco. A quantidade de ar que eu puxo é pequena, porque a tristeza faz a gente se curvar, faz a gente ficar quietinho no nosso canto. Por quê? Porque é como se fosse uma luz vermelhinha que está acendendo ali, dizendo, olha, tem alguma coisa que não está legal. Então, para, observa, vê o que está acontecendo. A respiração, ela usa a energia do corpo, Nilson? A tristeza é uma economia de energia, né? Você fica um pernado, ah, então os seus movimentos ficam lentos e tal, e a respiração, ela muda. Na verdade, é o contrário, Tati. Quanto mais eu respiro, mais eu produzo energia para o meu corpo. Ok. Porque existe o que nós chamamos de respiração celular, que é o que acontece lá nas células, lá no mitocôndrias, onde, depois da troca gasosa, que acontece nos alvéolos pulmonares, essa respiração celular, ela produz água e energia para o corpo. E também tem mais um item, se não me engano, é calorias. Depois eu vou... Só esse terceiro item que eu acabei esquecendo. Mas nessa respiração celular, que acontece nas nossas células, coisa microscópica, lá no mitocôndrias, ela produz a água e produz a energia para o nosso corpo. Então, o quanto menos eu respiro, com esse pensamento lógico, então, se eu vou economizar as minhas forças, porque respirar, puxar o ar, diferente do que eu estou acostumado, talvez seja um esforço físico. Porque quando eu puxo... É isso. É. E eu não estou acostumado, é como se eu estivesse na academia, puxando ferro. Então, fisicamente, eu posso gastar um pouquinho mais de energia nesse início, porque é um esforço físico que eu estou fazendo, que eu não estou acostumado a fazer. Então, talvez sim, pelo fato de que eu vou gastar um pouquinho mais de energia, com esse esforço de movimentação do meu diafragma para eu poder puxar mais ar. Só que eu esqueço de que quanto mais eu faço isso, mais eu produzo energia para o meu corpo. E na tristeza, eu não vou fazer o exercício físico, eu não vou me esforçar porque eu quero economizar para eu ter energia. E quanto menos eu respiro, menos energia o meu corpo produz. E é por isso que na depressão as pessoas costumam ficar quietinhas, preferem ficar num sofá, deitadinhas ou nas suas camas. Lembrando que muitas vezes a cama, o travesseiro, aquele seu colchão, aquele seu cobertorzinho, te traz um certo acalento, te traz um certo aconchego que muitas vezes te remete ao momento de vida intrauterina, que é o momento que você estava dentro da barriga da mãe, onde você tinha proteção, onde você tinha carinho, onde você tinha amor. Então, muitas vezes a pessoa em depressão, ela vai para esse espaço e ela se conecta com isso. E aí é que tem que tomar cuidado, porque se deixar ela fica lá. Ela não tem forças para sair, porque quanto menos ela respira, menos ela quer respirar. E aí não tem forças, não tem energia para mudar, para tirar essa pessoa nessa situação. Perfeito. Até porque o ventre da nossa mãe é um lugar de muito conforto, né? Então, se a gente tem essa tendência de uma diversidade, numa dificuldade, ficar um pouco mais quietinho e ter a sensação desse conforto, é justamente o processo de não querer sair, né? Sem dúvida. De não fazer esse movimento para sair, né? Como o bebê faz, né? Quando ele precisa sair da barriga da mãe, ele não quer fazer isso, né? E quantos relatos a gente tem de pessoas que passam pelo renascimento e acabam comentando e relatando que não queriam sair de dentro da barriga da mãe, né? Queriam ficar lá. Muitas vezes por não saber o que vai ser aqui fora, né? Muitas vezes por ter vivido momentos difíceis dentro da barriga da mãe. Então, por mais que a minha mãe tenha vivido algum momento traumático ou vivido dificuldades, principalmente no momento em que descobre que está grávida, né? Daqueles que está grávida, muitas vezes essa sensação, às vezes de rejeição, às vezes de solidão ali, ou de não aceitação, impede de que o bebê saia naturalmente, né? E aí, por isso, a gente tem muitos relatos de pessoas que querem até... Não, me deixa aqui, não quero nascer, né? E precisa fazer aquilo que você disse, né? Essa ressignificação e ajudar essa pessoa, a ela mesma, a sair disso, né? Então, isso que eu acho que é o tão importante no renascimento e nesses momentos que você não está em sessão terapêutica, mas sim, no seu dia a dia, poder colocar em prática, né? A respiração consciente para poder mudar isso. Porque a partir do momento em que eu mudo o meu padrão respiratório, eu mudo a minha postura, eu amplio a minha capacidade respiratória e eu começo a trazer mais ar para o meu peito e automaticamente eu mudo a emoção que eu estou sentindo. Nilson, eu acho que é bacana a gente tentar enfatizar que a respiração circular, ela é diferente daquela respiração quando nós estamos meditando, né? Porque às vezes fala assim, ah, então a respiração da meditação é exatamente a mesma que eles estão falando aqui, acho que é bacana falar um pouco da ditação. É, na meditação, muitas vezes, a gente tem que analisar porque existem algumas linhas de meditação, né? Então existe uma linha de meditação que faz com que você só observe a sua respiração, principalmente nas narinas, de um padrão de meditação específico que se chama Anapana. Anapana nada mais é do que você observar a sua respiração. Então tem uma meditação, uma linha de meditação específica, principalmente utilizada, chamada Vipassana, que observa a respiração. Então você só leva a sua atenção principalmente para o ar entrando e saindo das suas narinas. Então isso se chama Anapana, que é bem legal para iniciantes, para quem está começando a meditar. É uma ferramenta que faz com que você permaneça no presente, né? E na presença. Tem linhas de meditação onde você modifica a sua respiração. E aí quando eu modifico a respiração, nós chamamos de Pranayamas. Então, onde muitas vezes eu puxo o ar pelo nariz e solto pela boca. Ou às vezes eu conto tempos, né? Conto até 3, 4, 5 segundos inspirar, prendo e seguro e depois eu solto, né? Então, o que a gente tem que perceber é que se você segue essa linha de meditação, é diferente do padrão respiratório que a gente utiliza no Renascimento. No Renascimento, você pode tanto fazer a respiração pelo nariz ou como pela boca. E aí cada linha também do Renascimento segue uma estrutura. Eu gosto bastante do Renascimento com uma respiração mais pela boca pelo fato de que a quantidade de ar que você puxa é maior. E essa respiração do Renascimento é uma respiração circular, onde não existe pausa. e muitas vezes podendo ampliar essa inspiração cada vez mais, tá? Mantendo um ritmo que seja prazeroso pra você, né? Sem fazer uma respiração muito forte, sem fazer uma respiração muito rápida. Porque aí a gente já vai entrar num outro método, num outro tipo de respiração, mais usada principalmente pela bioenergética, que é a respiração holotrópica, que é uma respiração mais rápida, mais forte, que nós chamamos de hiperventilação. E aí são respirações diferentes, são respirações com outros objetivos, com outras finalidades, né? Que também são fantásticas. E aí é essa diferença que a gente tem que levar em consideração. A gente sabe que durante um processo de renascimento, mesmo a gente mantendo uma respiração circular, prolongada, uma respiração mais tranquila, a gente sabe que sim, tem alguns momentos onde a gente acessa memórias, onde emoções reprimidas vêm à tona. E pode ser que durante o processo a minha respiração mude e fique mais ofigante, que fique mais rápida. Só que isso é um processo natural, que surge de dentro pra fora, e não induzido por ninguém que está do lado de fora fazendo com que eu respire mais rápido, né? Então, essa é a única diferença entre padrões respiratórios. Legal. E, Nilson, pra quem gostaria de hoje, tentar aprender uma técnica, levar essas orientações, esse bate-papo que a gente está tendo pro dia a dia dele, você sugere a pessoa fazer essa respiração deitado, sentado, de pé, no chão, no sofá, se ele quisesse começar a entender um pouco mais. Teve algumas perguntas ali, Ele falou assim, ah, Tati, Nilson, que tipo de formação precisa pra gente poder aprofundar conhecimento, por exemplo, na técnica comportamental de renascimento? Não precisa de formação acadêmica nenhuma. Você precisa ser um maior de idade, você precisa ser um adulto, e você vai ser treinado nessa técnica pra você poder aprender a usar primeiro em você, e se fizer sentido pro seu propósito de vida, você vai conseguir também ajudar outras pessoas a atingirem os seus objetivos também. Então, não tem essa obrigatoriedade de formação acadêmica. Eu acho que tem uma grande preocupação aí, somente com algumas pessoas que perguntam, ah, mas vocês são psicólogos, né? Então, o que a gente tem que deixar muito bem claro é que na terapia do renascimento, nós não entramos em conteúdo, né? Eu não preciso saber o que aconteceu na sua vida, o que a sua mãe fez no seu passado, de que forma, né? Isso é muito legal mesmo de explicar, porque acho que foi uma das coisas que mais me encantaram nessa técnica. É, diferente até mesmo da própria programação neurolinguística, que eu também amo, que eu uso muito, né? Que muitas vezes você precisa ter algumas informações para que você possa aplicar determinadas técnicas, né? Mas, no renascimento não é importante o fato, não são importantes as informações mínimas de encontrar os porquês, né? De quem é o culpado, ai, porque eu preciso perdoar tal pessoa, porque eu preciso ressignificar tal fato na minha vida, né? Isso é feito naturalmente só através das sensações, né? Acopladas com cada emoção envolvida e com a respiração, né? O quanto isso é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo e tão poderoso que é essa técnica de respiração. E aí, eu acho que a dica, né? A pergunta que você fez vai depender do objetivo que você quer. Então, vamos supor que você esteja tendo, tenha tido dificuldades para dormir, você está deitando, né? Na cama, colocando o seu rosto no travesseiro e as informações, os pensamentos estão vindo muito, né? Devido a sua preocupação, devido a uma ansiedade grande para que tudo isso passe mais rápido, né? Para que você possa resolver e aí você começa a fazer planos, mil aí na sua cabeça. uma técnica, a respiração que você tem que usar, então assim, já deita, né? Como se você fosse já pronto para dormir, né? E aí você deita, relaxa o corpo, de preferência de barriga para cima, né? Aí você fecha os olhos e aí você pode respirar pelo nariz. Por que pelo nariz? Pelo nariz, a inspiração, ela é um pouquinho mais lenta, o ar passa, né? Pelas suas narinas e já acaba aquecendo ali nos pelos, passando por todo o canal respiratório, chegando no seu pulmão de uma forma mais prazerosa. E um detalhe dessa respiração, eu vou puxar o ar e eu vou inspirar demorando o máximo que eu conseguir. Eu posso demorar muitos segundos só puxando o ar. E aí eu puxo e no momento em que eu não conseguir mais, aí eu solto. Só que eu solto o ar sem fazer força. é como se o meu corpo derretesse quando o ar sai. E aí, nesse momento, eu posso fazer aquilo que as nossas avós faziam, as nossas mães, que é o que a gente chamava de contar carneirinho. Vai contando, né? Puxou o ar, soltou? Um. Puxou o ar, soltou? Dois. Se você fizer isso cada vez mais lento, cada vez mais devagar, você vai perceber que os seus pensamentos, a velocidade dos seus pensamentos também vai diminuir. E é muito provável que você não chega no 20 e aí você já está dormindo. Porque essa respiração mais profunda e prolongada pelo nariz vai fazer com que você relaxe, descanse mais. E aí você vai ter um sono muito mais prazeroso. E a gente sabe o quanto é importante o sono, o quanto é importante você dormir no mínimo seis horas para que você possa acordar amanhã bem. Porque senão começa a virar uma bola de neve gerando estresse, que vai gerar uma respiração diferente que é onde você vai ter menos energia e você vai ficar preso a determinadas emoções. E aí se você respira dessa forma, automaticamente vai te dar um relaxamento maior na hora de dormir. Agora, se é durante o dia e eu estou muito ansioso, estou querendo sair, estou desesperado, está me dando desespero de ficar quieto, de ficar parado, de ficar assistindo televisão, de ver filmes. Uma outra coisa, tomar muito cuidado com esses filmes que as pessoas estão vendo nesse momento tão forte. E aí a gente vê O Poço, todo mundo assistindo O Poço. Top 10 do Netflix ontem. É. E aí, gente, é um filme que eu não indico para qualquer pessoa assistir. Porque se a pessoa estiver para baixo, ela vai ficar mais para baixo ainda e não vai conseguir tirar aprendizagem nenhuma, porque o filme é fantástico. mas se ela não estiver bem com ela, ela não vai conseguir enxergar coisa boa ali naquela coisa. Mas tudo bem, esse é outro assunto. Então, durante o dia, se você tiver condições de sentar, seja num sofá, seja no chão, seja num tapete, quiser encostar suas costas, deixar a coluna ereta, melhor. E aí você vai poder também fazer o quê? diferente daquela respiração que eu acabei de ensinar de que você poderia fazer na cama, sentado, o que seria ideal? Você ter uma respiração que não seja tão lenta, tá? Mas uma respiração também que não seja tão rápida e ofegante. Uma respiração que te mantenha no presente, que possa aumentar... O pessoal... Eu vi, porque o pessoal agora está desesperado, falando, ai, eu assisti. Não é? Ai, meu Deus. Vou aproveitar que eu te interrompi mesmo. A Cláudia fez uma pergunta aqui, Nilson. O Mindfulness entra em algum momento no renascimento? Tem alguma coisa a ver? Não. O Mindfulness nada mais é do que uma meditação, de você permitir que a sua mente diminua os pensamentos, até que você possa zerar isso e a meditação nada mais é do que o Mindfulness. Então, o Mindfulness é só um nome chique que inventaram aí para falar que é a mesma coisa. Mas ok, é super válido e é fantástico e se você faz e você pratica, com certeza, o Mindfulness hoje em dia é importantíssimo e a gente está tendo uma grande oportunidade de não fazer nada. É o momento para quem quer praticar o Mindfulness. Mas, diante das preocupações, das nossas ansiedades, às vezes, não consegue. e aí a respiração vai poder te ajudar. Por isso que é a diferença. É diferente eu me sentar, respirar de forma tranquila, numa inspiração e expiração prazerosa. É diferente de um processo de eu colocar você deitado no colchonete e fazer a respiração do Renascimento com outro objetivo. Perfeito. O objetivo do Renascimento muitas vezes é trazer à tona essas emoções que eu reprimo já há muito tempo e que esse processo faz com que isso surja, que isso venha, o que a gente chama de eliciar, que essas sensações venham à tona pra que eu possa transcender, pra que eu possa fazer tudo isso fluir e sair do meu corpo de uma forma através da respiração, onde eu possa desbloquear de repente emoções reprimidas, sensações que vêm e às vezes eu não sei por onde vêm ou pra que vêm ou de onde surgiu, né? E no processo de Renascimento é diferente se eu me sentar, se eu parar, me manter no presente, aí sim a respiração pode trazer essa questão da meditação de você chegar no Mindfulness com certeza. de você poder quebrar esse padrão respiratório que talvez você acorde já não tão bem ou você recebe uma notícia que não é tão boa ou você assiste um filme que te deixa pra baixo. Então, você se sentar, você manter a coluna ereta e respirar de forma circular, bem gostosa e prazerosa, se mantendo firme no eixo, no eixo uma postura ereta, isso te traz pra presença. E isso, automaticamente, você vai trazer o seu foco pra sua respiração. E vai te trazer uma vitalidade maior, você vai estar respirando vida, você vai estar trazendo energia pro seu corpo pra enfrentar o seu dia a dia. quando você fala dessa respiração prazerosa, Nilson, a quantidade de ar que a pessoa inala, inspira, é a mesma quantidade de ar que ela inspira e na mesma velocidade? Ou pode existir variação? Pode, pode, pode sim, Tati. Muitas vezes, quando eu puxo o ar, eu tenho um certo limite que o meu corpo vai puxar sem ultrapassar aquele esforçozinho como se eu estivesse na academia. Na academia, a gente não vai pegar um peso e vai levantar e vai ver até onde eu vou. Se você tiver um personal, muitas vezes, ele vai falar pega um pesinho um pouquinho maior pra você ir um pouquinho além. No seu dia a dia, você não precisa fazer isso. Quando eu digo prazerosa, é você inspirar até onde dá. Você não puxar um pouquinho mais. Porque a partir do momento que eu puxo mais, eu estou exercitando isso, eu estou ampliando a minha respiração. E eu acho que isso é algo pra ser feito de repente em consultório pra que você possa destravar isso se estiver muito travado. Então, essa inspiração, quando eu puxo, eu tenho a inspiração, ela é a ação. Então, é algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que focar e prestar atenção pra fazer isso. Agora, quando eu solto o ar, não é ação. É reação. Eu tenho que permitir que o ar saia do meu corpo normalmente, tranquilamente. E aí, eu não forço. Então, pode ser que essa saída de ar demore um pouquinho mais do que a inspiração. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não é errado. Perfeito. Quando a gente fala de renascimento, muitas pessoas entendem que é sempre o processo de você voltar no útero da sua mãe. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? É só o nome que foi dado por causa do tipo de respiração circular, né? Sim. Pode ser que eu, mudando meu padrão respiratório, levando mais oxigênio no meu corpo, pode ser que isso me remeta à vira intuterina e momento de parto? Pode ser que sim. Isso é muito comum e isso acontece. Sem nenhum tipo de indução, sem nenhum tipo de condução, né? Que é um outro trabalho, que é uma outra experiência vivida, né? Em treinamentos que a gente também faz, né? Então, a respiração pode te levar a esse momento? Pode. Só que não é o único fator a ser trabalhado, né? Quantos traumas eu tive na minha infância? Quantos momentos, quantas emoções que eu reprimi na minha adolescência, né? Então, quantos traumas eu vivi na minha fase adulta? Ou eu estou vivendo agora? Ou eu vivi há uma semana atrás? Né? Então, basicamente, eu tenho uma vida inteira a ser trabalhada. E, às vezes, nas primeiras sessões de renascimento, as memórias, os fatos que eu trabalho, muitas vezes, o que vem à tona são emoções, são sensações mais recentes. E é como se fosse, né? Eu pegando uma cebola e descascando ela. Eu vou trabalhando, né? De fora pra dentro. Então, automaticamente. Aí, depois, a coisa, né? Explode e aí é fantástico o trabalho. É isso mesmo. Uma das dos diálogos que a gente tem com o renascedor, que eu acho que é um barato, né? Você chegar no terapeuta e ele te pergunta o que vamos respirar hoje? É. Né? É bem isso. Vamos respirar isso, que muitas vezes a gente não sabe o que é. Ah, eu estou sentindo uma sensação. É algo que está apertando o meu peito. Vamos respirar isso? Vamos respirar isso. E, às vezes, não precisa nem dar nome, né? Isso que é o mais fantástico do renascimento. Às vezes, eu não preciso dar nome praquilo que eu estou sentindo. Eu apenas respiro e permito que isso flua, né? É algo que eu deixo o meu corpo resolver por si só, né? Eu não preciso expulsar. Eu não preciso negar aquilo que eu estou sentindo, né? Eu não preciso julgar se é bom, se é ruim. Eu simplesmente sinto e permito que isso faça parte de mim e o que a gente chama de integração. Eu permito que isso se integre ao meu corpo, à minha mente, à minha emoção, né? Ao meu espírito, né? E aí vai. E é um trabalho lindíssimo quando isso acontece. O processo de integração, ele é maravilhoso, né? Principalmente quando você já está com as camadas, né? Mais evoluídas da cebola, né? Ou menos camadas. Quando você chega no processo de integração, você tem a percepção de falar, hum, consegui chegar na minha essência. Agora eu estou conectado comigo. E é muito lindo mesmo. É, é muito lindo, é muito prazeroso. Não dá para descrever, né? Essa sensação de gratidão por estar vivo. É uma sensação, né? De êxtase. É como se realmente você tivesse renascido. É como se você não existisse passado, né? É como se o seu passado tivesse sido fantástico, lindo e maravilhoso, assim como o seu presente está sendo hoje. Então, é como se eu limpasse tudo isso e eu conseguisse enxergar o meu futuro exatamente da mesma forma que eu estou sentindo no aqui e no agora. Então, é isso que o renascimento proporciona, né? Eu não sei... Diga. Ah, perdão. É uma técnica que não necessariamente a gente faz uma vez, duas vezes, sim, lá, né? Você pode fazer a vida toda, né? Porque, na verdade, ela te restabelece energia. Por isso que eu disse, né? Está na minha prioridade número zero assim que a gente voltar dessa pandemia ou já mandar o meu cadastro lá pra você pra gente... E aquilo que eu falei logo no início, né? A nossa vida é de altos e baixos. Então, de repente, o momento que eu estou vivendo hoje é um momento de baixa, né? E eu preciso me cuidar, eu preciso me reenergizar, eu preciso trabalhar as coisas que aconteceram no último ano que me influenciaram tanto e que está mexendo emocionalmente na minha vida e que está atrapalhando nos meus comportamentos, que mexeu com tudo aquilo que eu acreditava, sei lá, alguma coisa aconteceu, uma separação, uma pessoa que te enganou, o trabalho, sei lá, N coisas que possa ter acontecido nesse último ano, né? E que mexeu em tudo aquilo que você acreditava nas suas verdades e está influenciando na maneira como você pensa hoje, na maneira, nas escolhas, nas decisões que você vai ter que tomar. Então, por isso que há um ano atrás eu estava de uma forma, agora eu estou de outra. Então, eu preciso me cuidar novamente, né? Então, a gente é assim, é o ciclo e a única certeza que a gente tem é que vai passar. Então, mesmo os momentos difíceis passam e os momentos também alegres e fantásticos da nossa vida também passam. Essa é a única certeza que a gente tem. E a pergunta que eu ia te fazer, eu não sei como é que você faz com relação ao horário, porque dá 60 minutos e o Instagram corta a gente, né? Corta, né? Nós entramos 8h30 e pouco, né? A gente tem 5 minutos, né? Nós temos 5 minutinhos, é. Então, eu acho que é essa lição aí que a gente pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo é que vai passar. Então, se você tiver condições de respirar, respire, lembre o tempo inteiro. Olha lá, a Tati, o Nilson, pedindo para a gente prestar atenção na respiração e mudar a respiração. Né? Então, se ela tiver curtinha, puxa o ar. Né? E aí, a gente se expande, a gente muda, a gente muda, né? O corpo, a fisiologia, a gente muda, né? E aí, a sensação muda também. Então, faz isso, uns 5, 10 minutinhos. Se você conseguir fazer 30 minutos, melhor ainda. Se você conseguir ficar 60 minutos puxando o ar e soltando, fantástico também. Só tomar cuidado para não fazer isso com muita força, porque quando eu hiperventilo, dá todo um desequilíbrio químico. Então, pode formigar as mãos, né? Pode esquentar ou esfriar o meu corpo, né? E aí, às vezes, as pessoas podem se assustar. Isso, isso. Então, tem que tomar bastante cuidado. Uma respiração mais prolongada, mais profunda, gostosa e prazerosa. pra quem não tem tanta prática em mudar esse padrão respiratório, né, Tati? Vamos tentar trazer uma formação pra cá, Nilson? Será que a gente conseguiu? Vamos pensar nisso? Claro. Segundo o mestre, acho que dá pra gente dar uma mexida com o pessoal. Sim, sem dúvida. É um conhecimento novo, é um conhecimento que entrega, que tem tudo a ver com o nosso propósito de vida. Enfim, acho que a gente pode pensar numa turma pra cá, viu? Sim, a gente juntando um grupinho, sei lá, mínimo seis pessoas e já dá pra fazer e é muito rico. Massa, massa. Vamos tentar fazer isso sim, porque é fantástico, é uma experiência muito bacana. Nilson, muito obrigada pela disponibilidade, pelo seu carinho de sempre, né? Por sempre estar apostos aí pra ajudar. Eu que tinha uma dificuldade gigante pra me concentrar, né? Quando eu tive o contato com a Deva pela primeira vez, eu falei, meu Deus, essa música não acaba... Não, imagina! E agora eu já durmo, acordo ouvindo ela, né? Já acompanho, enfim... Ela tá fazendo live todos os dias, ela e o Milton. Verdade! Show! Todas cinco e meia da tarde, ela entra no Insta, é fantástico, é lindo. Verdade! Olha só, eu perdi essa! Eu te mando o link dela, bem legal. Que máximo, que máximo! Bom, muitíssimo obrigado, espero que a gente possa ter de alguma forma contribuído com a vida das pessoas que nos acompanham, essa é a intenção. Sem dúvida. Essa live depois a gente fica com ela gravada também pras pessoas poderem assistir quando quiserem e elas vão ter uma trilha especial, nossa, Nilson, que é pros congressistas do Conger 2020, que a gente teve a postergação de datas e tudo mais. É normal. Nós estamos oferecendo um conteúdo novo por dia pra eles, eu acho que vai ser muito importante, são pessoas meio corporativo que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada, viu? É isso. Tá certo.